Estamos de volta com mais um sensacional rolê de Legend of Mana. Nesse episódio eu vou fazer algo inédito, eu vou entrar na cidade de Jail. Eu tinha feito cidade já tem um bom tempo, mas até agora eu não entrei nela. Mas a missão de hoje é uma missão merda, mais uma missão merda, porque envolve o Gilbert, então isso já faz ser ruim o suficiente. Então, a princípio eu tenho que ir em direção ao bar. Ah, querida, minha deusa brilhante, quando eu vejo seus olhos eu fico tão fascinado que eu não posso nem me mover. Foi uma criança, você será petrificado se você olhar nos meus olhos. Deus, eu nunca me senti dessa maneira antes, eu sinto meu corpo inteiro. Olha, criança, eu sou metade de basilisco, você não está se sentindo amor, você está se sentindo petrificação no início. Entendeu? Que poeta! Eu viraria uma pedra por você, meu amor. Ouça, minha querida, minha charmosa. Sim, baby. Eu estou... Que isso, mano. Ah, por favor, eu não ia traduzir aquilo. Ah, por favor, não me deixe. Divirta-se, meus estudantes estão boicotando. Eu preciso achar eles. Bem, eu posso conseguir fazer isso também. Você precisa que todos os seus estudantes voltem para a escola? Ah, sim, isso com certeza vai me ajudar. Querida, ah, você é tão... Ah, meu Deus, eu devo parar. Eu vou derreter se eu continuar pensando nela. Gilbert, o amor da escola. Porra, cara, bem... Tá, vou te ajudar sim. Então, basicamente, toda a criança é por aí. Aí, você fala com ela até ela falar. Ah, então eu vou para a escola. Aquela estava meio de saco cheio. Na verdade, todas essas crianças aí, é só você falar o oposto e você não falar. Vá para a escola. Apenas vá para... Esse aqui não. Esse aqui... Esse aqui, você tem que mandar ele ir para a escola mesmo. Tá, agora você tem que ir em outros lugares aí e ficar caçando essas crianças porque o maluco está de... Gênital ereta. Vou aqui agora, sei lá. Eu odeio a escola. Eu odeio a escola também. Eu vou para a escola amanhã. Ah, tá bom. Bom o suficiente. Isso não é bom. É, você fala com ele até ele falar alguma... Até... Caceta. Ah, eu vou falar com esse aqui então. Eu acho que só quando todo mundo, todos os outros estudantes confirmarem que vão, ele vai, sabe? Então, tem que falar com todo mundo primeiro. E é aquilo. Não vou ficar traduzindo todos os textos não, porque essas crianças falam pra caceta. Não entendi o que aconteceu. Não entendi o que aconteceu. Ele está correndo em direção ao pai dele. Espera. Ué. Essa criança é meio doida. Eu vou voltar. Tá, ele também vai voltar. Tem alguém aqui em cima? Não tem ninguém aqui em cima. Eita. Aqui dentro, será que tem gente? Não, não tem ninguém aqui. Será que vai ficar pra cima? Ah, ali. É, esse é o que eu já convenci. Você pode fazer feliz. Ele vai voltar pra escola. E aqui dentro, tem mais o que? Pô, tem mais gente aqui. Não, não tem ninguém 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 aqui. É, ele gosta da escola. O que tem pra cá? Se eu não me engano, ali perto é negócio de duelo. Ih, aquele... Ah, aqui é a escola de magia. Assim, tá, ali perto é negócio de andar de praça. Um... Não, não tem ninguém aqui. Um... Um... É, ele... E aí Um... 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 Um, Um... Um... Eu não vou falar com os professores, que as vezes do nada eu falo com um, aí libera uma missão do nada. Eu acho que agora eu já falei com todas as crianças. Na verdade eu vou só olhar ali aquele outro canto ali, que é, se eu não me engano, pra cá pra dentro tem um negócio de duelo. Não, aqui é a sala de aula. Será que tem alguém boi contando na escola lá dentro da sala de aula? Pô, mas cabe tudo isso de criança aqui? Então agora eu tenho que falar lá com o último que tá naquela loja, que é o que tava, ah, parece que tá todo mundo boi contando na escola. Aí você vai falar, não, não tá não. Aí, ah tá, então eu vou voltar pra escola. Ele é um babaca sem, sem personalidade. Não, não é você não. É você. É, consegui todos os alunos pra ir pra lá. Seus pupilos parecem estar voltando pros seus belos braços agora. Sim, agora eu posso ter aulas de verdade. Adeus. Ei, peraí querida. O que você tá falando com um adeus agora? E depois de terminar com as crianças, que tal eu e você irmos num encontro, ahn? Você é tão chato. Deixe-me ir agora, pelo amor de Deus. Eu vou te transformar em pedra se você continuar persistindo. Ah, me transforma em pedra, bebê. Faça uma estátua do meu belo corpo, querida. Você quer me manter pra sempre, ahn, que romântico. Nós podemos fazer isso, baby. Desculpem a nossa eterna felicidade juntos. Desculpa a sua eterna felicidade sozinho. Não, de maneira alguma, baby. É, eu acho que é isso. Finalizou a missão. Que maluco chato esse Gilbert. Meu Deus do céu. Agora, mais uma vez, indo em direção à minha casa. Pra poder contar a história de como eu odeio o Gilbert pro meu cacto. Vamos aqui, subindo a escada. Olá, meu cactito. Falando com ele, tá... Ele ficou duro. Mano, o pessoal fica fazendo as piadinhas em duplo sentido. Pelo amor de Deus, tá pior que a Cartoon. Mas, enfim. Eu vou finalizar o vídeo por aqui. No próximo vídeo, mais uma missão. Espero que uma missão mais legal do que é essa última aí. E a outra última aqui foi bem merda. Tem a criança jogada ali no chão. Mas eu não vou falar com ela, a não ser que o tutorial esteja falando. Fala com a criança que tá jogada no chão. Então, até o próximo episódio. É nóis.